O Fantástico começa em clima de festa. Estamos a menos de um mês do Natal e olha só quem esteve nos estúdios da TV Globo para participar da nossa mensagem de fim de ano. O rei Roberto Carlos. A mensagem que começa a ser exibida hoje na nossa programação vem cheia de surpresas. Nós vamos mostrá-la já já em primeira mão. E a gravação com as estrelas do elenco da TV foi marcada por fortes emoções. Os camarins do Projac nunca estiveram tão agitados. Afinal, eram 128 atores, jornalistas e comentaristas se preparando para um momento histórico. Realmente uma festa. De repente você encontra colegas que você não vê há anos. Todo mundo ali junto, mal barato. Já estava um frisson. Eu não vou entregar nomes, mas tinha uma turma que estava atrás de mim dizendo Ah, eu queria me aproximar dele. Ele, claro, era Roberto Carlos. Que aparece aqui nas imagens captadas pelo celular de uma fã. Nossa querida colega Renata Ciribelli. E o Tiago Leifert do Globo Esporte de São Paulo e o Chico Pinheiro do Bom Dia Brasil também não perderam tempo. Olha aí. Aí está o rei. Jornalista, é uma praga. É assim mesmo. Você vê esse monte de artista, esse monte de estrela. Você fala, eu tenho que registrar isso aqui. Maquiagem Bess, por favor. Vamos gravar. Quando eu vi, eu estava ali realmente atrás do rei, ali, o papagaio de pirata do rei, o legítimo. Hoje a festa nossa é de quem quiser. A gente está fazendo beck em boca do Roberto Carlos. Vocês têm noção disso? A grandiosidade dele, a simplicidade ao mesmo tempo. O que eu estou fazendo está legal desse jeito? Eu! Esse é o meu raro. É excelente. Tem gente chorando aqui de emoção. Ô meu Deus, eu também. Sim, velho. Fazer mais uma tomada dessa. Foram muitos ensaios. Toda vez que a música acabava, os abraços iam pipocando pelo palco. E não é que o rei ficou incomodado? Foi logo chamando um dos diretores, o cineasta João Daniel. Eu não tinha que dar uns abracinhos também, não? Tá bom, tá bom. Olha, mas a gente que dá pra... Tentei, né? Os abraços realmente não faziam parte das gravações, não. Mas isso não fez a menor diferença. Cada intervalo de gravação, um grupo corria pra dar um abraço, pra tietar um pouquinho, né? De repente, o Roberto entrou e falou assim... Lázaro Ramos, tô sabendo que é seu aniversário hoje. Sou seu fã. Parabéns pra você, nessa data querida. Eu fiquei tão tímido que eu acho que eu fiz assim... E levantei o outro, é uma coisa esquisitíssima. Porque eu não sabia como reagir, mas fiquei emocionadíssimo. Fui lá, deu um abraço nele, ele abraçou. Falou uma coisa no ouvido, assim, super carinhosa. Lázaro Ramos, tu tá muito chique, cara. Foi incrível. Mas incrível mesmo foi quando o diretor Jânio Monjardim chegou com o pedido. Aquele que ninguém no palco tinha coragem de fazer. Vem cá, se eles não querem uma canja, queremos, né? Vamos lá, por favor. Uma canja pra nós. A capela? É pra valer, é pra já. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento. Falei, eu vou ficar quieta, eu vou ficar ouvindo. Olhando pra vocês. E eu... Limpo, de cara por gol. São tantas já vividas. São momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida... Emocionei, muito. Todo mundo gravou, só eu que não. Droga. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri. O importante é que no sonho eu vivi. Obrigado. Obrigado mesmo, viu? Meu Deus do céu. Olha a responsabilidade de você. Eu caio aqui. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Terminou, bicho? Ah, que pena. Aí foi um Deus da Cura. E eu não sei, Zeca, também estava lá, no meio do burburinho. Todo mundo queria tirar foto com o Roberto Carlos. Renata Ceribelli, eu tenho essa sequência de fotos. Ela era chegando por trás, assim, ó, tentando chegar perto do rei, uma fila grande, um empurralinho, cutuca, com muito respeito, até que finalmente, Renata Ceribelli cumpriu sua missão e foi lá dar um beijo e tirar uma foto. Abraçadinho com o Roberto Carlos. E eu não fui diferente. Na hora que deu a oportunidade, eu fui lá e ainda fiz uma foto, registrei, que vai para um porta-retrato. Nunca pensei que eu fosse receber um convite assim, mas, sinceramente, hoje foi um dia maravilhoso na minha vida. Pra gente mais ainda, Roberto, inesquecível. Pra deixar que eu não vou esquecer aquele nosso trato, não, viu? Não tem bala murcha, não. Obrigado a todos, terminamos.